Oi, oi! Para tudo que hoje é dia de insanidade no canal. Tô aqui com a... Fofozoeira! Hoje você vai ver um hambúrguer do jeito que você nunca imaginou na vida. Um hambúrguer gigante, feito dentro da pizza. Esse vai ser o nosso pão. E vai ter um monte de coisa aí. Acompanha com a gente. Vem com a gente! Essa vovózoeira preparou um hambúrguer maravilhoso, feito com carne de primeira e costela. Esse hambúrguer não vai sobrar nada! O hambúrguer, então, a gente vai usar aqui uma tampinha de pote para poder fazer o molde, porque ele tem que ser bem grandão, né? o que é que muitas imagrias nasceu com carne de pote parte. A nossa pizza, ela já esfriou, faz tempo que tá aqui, olha o tamanho do lanchão. Então vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Tá ou não tá ficando monstruoso? Agora eu vou colocar ele no forno pra poder esquentar, pra finalizar com alface e fechar a nossa burger. Saiu do forno, tá super quentinho. Agora pra finalizar, alface. E o grão finale. E aí 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 E aí